Em 1997, a loja de Langiru já estava bem posicionada e com uma vasta linha de itens. E aí vinha nos procurar pessoal de Canabarro e Paverama para abrir uma loja. No início eu era uma funcionária única aqui no bairro Langiru, que a gente tinha a loja só aqui. E aí em 1997, quando resolveram abrir uma loja em Canabarro, daí a gente recebeu uma colega e nesse tempo eu ensinei tudo o que precisava aqui em Langiru. E aí eu, junto com a Tânia e o Sr. Romildo, abrimos uma loja lá em Canabarro. Começou num prédio de nossa propriedade, que eram várias salas comerciais, sendo que começamos com uma sala de 50 metros quadrados. Trabalhávamos só com material escritório, escolar, depois a gente começou com móveis, que no início a gente também não trabalhava. E para aumentar o mix de produtos das lojas, eles pegaram mais uma sala e fizeram uma sala só de brinquedos. Na época a gente fez bonecas, carrinhos, tudo que um mix de brinquedos. Fazem dois anos, fazem dois anos, então em 2020, aí ocupamos a loja, faltou espaço, ocupamos a loja do outro lado do corredor. Também então uma loja de mais 50 metros. Então, hoje a loja tem em torno de 200 metros quadrados. E assim foi indo. Hoje a Tânia, ela passa nas três lojas, para dar uma unidade na questão da decoração da loja. Fazer vitrine, datas especiais. E a Karen, ela está aqui na loja de Langiru, voltou para cá, está no setor de compras. E hoje temos três funcionárias lá em Canabarro. Então, a coisa, como eu disse, a gente começou bem modesto, bem humilde. E foi indo de acordo com a exigência do mercado. E aí 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 Obrigado.